Oi amigos, bom dia a todos. Iniciamos aqui o nosso passeio pela cidade de Esmirna. Olha só, vou mostrar pra vocês que linda cidade de Esmirna. Essa é a cidade atual, gente. Olha. Os prédios sempre do mesmo, sempre do mesmo tamanho, assim. A estrutura, o tamanho dos prédios. E aqui do lado, você pode observar, ó, uma cidade que tem porto. E esse é o famoso Mar Egeu. Um mar que nos liga aqui da Turquia até a Grécia. Olha aí, pessoal. As montanhas, o mar. Daqui a pouco estaríamos em Cusadas, no final do dia, lá no porto de Cusadas, porque amanhã vamos pegar o nosso cruzeiro. E essa cidade, essa linda cidade de Esmirna, gente, ela é a capital, a área metropolitana, de província anônima. De acordo com os estudos estimológicos de Esmirna, a palavra Esmirna, ela significa uma especiaria, né? Traduz, assim, como mirra. Esse é o significado. E aqui você pode observar mais sobre essa linda cidade citada em uma das igrejas do Apocalipse. Conforme você pode notar aqui, como ela é hoje tão linda, tão bela. Olha aí. Você vê aqui o trânsito. Uma cidade grande. Ela passa a ter todo carros modernos, enfim, excelentes estradas, autoestradas, que ligam de uma cidade a outra. Vale a pena vir aqui conhecer a igreja de Esmirna. Lembrando da igreja de Esmirna, pessoal, na época das cartas endereçadas a essa igreja, o Senhor Jesus falava que eles eram pobres em sua época, mas, no entanto, eram ricos, porque não negavam de maneira alguma a palavra de Deus. E o Senhor Jesus também exortava, falando sobre aquelas pessoas que ali viviam, os convertidos, que eles iam passar por uma tribulação de dez dias, mas que eles viessem a ser fiel até a morte, porque lhes daria a coroa da vida. Ele sinta também o caso de um homem chamado Policarpo, Policarpo, Policarpo que foi colocado dentro de uma bacia de óleo fervente e ele preferiu ser colocado ali por não negar a morte, por não negar a fé em Jesus. Preferiu a morte por não negar a fé em Jesus. Foi um grande exemplo. Então, Jesus também exortava a igreja para que permanecesse fiel, permanecesse na fé, porque eles receberiam a coroa da vida. Muito interessante, porque hoje a gente vê, ao longo da cidade, um super moderno. Nós iremos agora nas escavações, num parque arqueológico mais antigo, que chama-se Ágora, posteriormente. E, exatamente nesse local, não sabemos ainda 100%, mas é um local indicado como um dos locais da antiga Esmirna, da igreja do Apocalipse, situado aqui nessa cidade. Olha aí, gente. Jesus ainda falava também, porque eles confrontavam aqui contra os falsos judeus. Eram pessoas que se diziam da fé, pessoas que se diziam praticantes de boca, mas, no entanto, as suas ações, elas não provavam que estavam sendo sinceros diante de Deus. Então, aqui o Senhor Jesus falou que eles confrontavam os falsos judeus. Né? E que aqui, eles seriam a sinagoga de Satanás, na verdade, né? Porque não praticavam a palavra. Eram descendentes de Abraão, mas não descendentes espirituais da fé. Então, Jesus disse para eles, olha, vocês vão passar por tribulação, vocês vão passar por perseguições, por sofrimentos, mas que vocês sejam fiéis, fiéis até a morte. Porque eu vejo tudo. Eu sou o primeiro, eu sou o último, esse vi morto e eu estou vivo. Pois é, o pessoal ali está meio alegre. Aqui, ó. Bom dia, tarde. Estamos perto do centro. Perto de uma praça grande. Olha só, então, daqui a pouquinho a gente continua a transmissão.